Eu vou falar de um projeto chamado Caravana da Saúde, e é por isso que os comandantes estão aqui hoje, eles vão ser homenageados por conta dessa caravana, e por isso que a doutora Nacoube está presente, e essas lindas francesas lá da equipe do Jair Custor. Então, por favor, ninguém vai embora antes de eu apresentar o projeto, vocês não vão se arrepender, tá bom? Então vamos começar. Então, essa foto já fala tudo, né? E a gente não pode dissociar a saúde da boca com o resto do organismo, está tudo interligado. E isso é muito antigo, os egípcios, os hebreus, a Síria, já nos manuscritos deles, já falavam, já achavam que tinha essa associação da boca com o resto do corpo. Então, não é de hoje que se fala nisso, a importância da saúde geral. E teve um lance muito interessante, no início do século XX, médicos e dentistas, a passar a ideia de que todos os problemas do corpo eram de vírus da boca. Então, o que aconteceu? Muita gente começou a extrair dente, né? Por quê? Achando que fazendo isso, eles... Achando que esse filho durou cerca de 40 anos, e muitas pessoas tiravam os dentes para evitar doenças. É claro que isso não aconteceu. E vocês reclamam de dentista, mas antigamente era muito pior. Não tinha anestesia, era uma cachaçinha, um isca, não sei qual bebida lá que eles tomavam, e sentavam ali, era na valentia, na coragem mesmo, para extrair os dentes. E muita gente ficou banguela e continua adoecendo. É claro, isso aí a gente sabe que não é a causa principal, mas é um fator de risco. Vocês vão ver por quê. Eu vou fazer uma exposição bem breve, porque quem vai dar o embasamento de tudo que eu vou falar, e as pessoas que... Esses dois feras aqui, que vão dizer para vocês, vão comprovar o que eu estou falando, tá bom? Vão dar a ênfase, né? Do que eu vou falar. Então, primeiro, a gente vai falar... Como a gente vai falar sobre a doença perinontal relacionada com essas doenças gerais, é importante explicar rapidamente o que é doença perinontal. Segundo o Ministério da Saúde, atinge 80% da população brasileira. Eu vi, em 2003, eles fizeram o primeiro levantamento para o projeto Brasil Sorridente, e essa parte perinontal, eu não sei, eu até gostaria que o meu raposo me corrigisse, mas pelo que eu li, o levantamento de 2010, não houve, houve uma redução de cárie, mas a parte perinontal não houve uma diferença muito grande na... Ficou correto? Ô, Roberta. O Roberto é coordenador da Saúde Bucal, do projeto Brasil Sorridente, então ele pode me afirmar. Então, essa questão da doença da gengiva, ele é muito frequente em toda a população brasileira, independente de classe social, tá, gente? Mesmo aquelas pessoas que vão frequentemente no dentista, podem estar com a doença, e vocês nem sabem, né? E é uma doença crônica, inflamatória, de origem bacteriana, gengivite, todo mundo já ouviu falar, é a fase inicial da doença. E perinontite é quando essa doença evolui e há uma perda de osso ao redor da raiz do dente. E no passado, o pessoal da antiga aí vai saber, é conhecida como pior régua, né? O pessoal vai... Então, quando a gente fica mole. E esse processo pode começar na infância, e ir evoluindo durante a vida do indivíduo, e a pessoa perder os dentes na terceira idade. Eu sempre falo que não é normal perder os dentes na terceira idade. A gente só perde os dentes na terceira idade por falta de cuidados e, principalmente, por falta de informação. E é por isso que esse meu trabalho é todo focado nessa questão de educação. Aí, a partir de 1990, vários estudos com comprovação científica começaram a aparecer, demonstraram que as doenças da gengivação, sim, fator de risco para doenças gerais. E existem várias doenças relacionadas aí. Olha quantas doenças de estudos que já estão sendo feitos, relacionando as doenças da gengiva com as doenças gerais. Cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, nascimento de vítima âmbito de baixo peso, acidentes vasculares cerebrais, osteoporose, hipertensão, até que eu não sou falar. Obesidade, dislipidemia, quem não sabe a aplicação do colesterol alto, artritis, doença renal crônica. É claro que eu não vou falar todas, né? Senão a gente não vai sair daqui amanhã. Não vou cansar tantos de vocês. Eu vou bater essas três principais aqui, que são as que têm mais estudos, né, Ricardo? Em relação às três primeiras. Não seria isso? Em relação... Baixo peso também, né? Mas não dá tempo de falar tudo. Então, hoje a gente vai falar das doenças cardiovasculares. É legal, por isso eu convidei um cardiologista, um médico cardiologista também, para a revisão do médico. Como é que o médico está encarando isso atualmente? Como é que ele está vendo esses estudos? A diabetes, que é uma epidemia, né? É uma doença que vocês vão ver que vai aumentar muito nos próximos anos. E doenças respiratórias. Só que a mão vai ligar. Porque hoje, gente, eu fiz na barriga hoje. Mas eu já estou melhor já. Só no início, assim. Mas é bom, né? Acho que o dia que parar de atirar na barriga, acho que eu paro de falar em público. Porque é muito bom. Então, vamos falar sobre doenças cardiovasculares e doenças cardiovasculares. A doença cardiovasculares é a segunda causa de mortes no Brasil. E os estudos apontam que a doença de gingiva, a doença de cardiovasculares, a pessoa que tem, tem duas vezes mais chances de ter doenças cardiovasculares. Tá? E vários autores afirmam que a condição bucal, higiene oral e perda dentária são diretamente associadas ao desenvolvimento da artéria esclerose. É aquele entupimento das artérias. A questão da higiene bucal é uma coisa que eu sempre falo muito nas minhas palestras. Porque a maioria dos pacientes que me procuram não sabem escovar dentes, não sabem usar o dental direito. Quando escovam meio-dente, não são uma escova meses a frio, né? O pessoal se apega emocionalmente à escova, não sei o que acontece. E fica assim, um, dois, três, quatro, seis meses com a mesma escova. É uma coisa emocional mesmo, né? Eu falo que isso é pedra, isso faz mal, né? Tem que usar pegado essas coisas materiais. Escova de dente é barato, cada dentista, correto? Então, é comprar uma escova por mês, descarta a escova. Ah, mas ela parece que está boa. Então, tá? A escova, a ação mecânica da escova é quem remove a placa. Remove, né? A placa bacteriana que provoca os doenças. Então, tem que trocar a consequência, que ela tem que ser macia e por mês ela já não funciona mais. Fora, né? O fio dental. É outro problema seríssimo, o fio dental. Eu não vou nem perguntar aqui quem usa fio dental todo dia ou quem não usa fio dental todo dia. Porque se eu perguntar quem usa fio dental todo dia, com certeza poucas pessoas vão levantar a mão. Mas eu não vou fazer ninguém pagar esse mito, tá? Porque eu sei que isso acontece mesmo. O fio dental é de suma importância, o fio dental. O fio dental não é de vez em quando, é todo dia. Se você tem sangramento na gengiva, já é um sinal clínico de que você tem a doença, mesmo que escurada também. E muitas vezes é falta de gênero, falta de gênero bucal. E outra coisa importante, isso é a limpeza da língua, né? Fundamental também. E vários estudos mostram o quê? Maior gravidade da doença, então, os pacientes cardiopatas. Então, os pacientes que têm problemas cardíacos, normalmente, têm mais fio da óssea. têm mais problemas. Sabe qual é o mais triste dessa doença? Que é uma doença silenciosa. E a pessoa, normalmente, só se dá conta quando o dente começa a amolecer. Ou quando o dente começa a se afastar, sente que está havendo uma mobilidade, alguma coisa assim. Que é uma doença muito silenciosa. Por isso que é importante procurar o dentista. Eu acho que todo mundo tem que passar por um periodontista. Independente de ter seu dentista clínico. Porque cada um no seu quadrado, não é isso? Cada um no seu quadrado. Eu acho que é importante o periodontista para todo mundo. E segundo dados do INCORN, de estruturação, 40% dos pacientes com endocardismo bacteriano têm uma pobre higiene focal. Então, são pacientes que não cuidam. Às vezes, até acham que cuidam, mas não cuidam bem da sua higiene focal. Conclusão. Existem várias evidências que apontam para uma associação entre doença beratinal e doenças cardiovasculares. Hoje, não tem como mais negar isso. E cada vez mais estudos vão sendo feitos para que... Para comprovando essa associação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos falar um pouquinho sobre diabetes. Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil ocupava o oitavo lugar em 2007, a oitava posição. Hoje, ele já está no quinto lugar. Então, assim, na lista mundial de nações, o maior número de diabéticos. E o mais triste, né? É que em 20 anos, o número de diabéticos deve crescer 67%. Uma previsão bastante preocupante. Má alimentação, falta de atividade física, são as principais razões desse aumento. Eu tenho uma palestra que fala só sobre a alimentação. A alimentação, realmente, ela é uma das grandes responsáveis, não só para as doenças da boba, cárie, principalmente, mas também pela questão dessas doenças aí. Porque eu falo que ninguém acorda diabético. Ninguém acorda cardíaco. Isso é uma coisa que vai indo com o tempo, né? A pessoa vai tendo uma alimentação, não pratica atividade física. E atualmente, são 7,6 milhões de diabéticos no Brasil. O mais grave é que muitas pessoas que têm a doença e não sabem. Uma coisa que eu sempre procuro saber dos meus pacientes. Fez exame recente? Se não fez, faça o exame. A gente estava conversando, eu e a doutora Nacoube, que ela já diagnosticou vários pacientes com diabetes. Eu também, pacientes que não faziam o exame há muito tempo, que eu pedi para que fizessem o exame, que estavam diabéticos e não sabiam que estavam. E, normalmente, os pacientes diabéticos, o que acontece em relação à diabetes e às doenças da... Desculpa, estou de postos para vocês, né? Tem que me virar aqui. Seus pacientes lindos estão todos aqui. A gente tem que todos eles fecharem aqui hoje, né? Se não, já viu, né? Sem anestesia na próxima vez, né? Esse atendimento não é com dor, mas tudo bem. Então, a questão da diabetes com as doenças da gengiva é bidirecional. Ao mesmo tempo que a diabetes agrava o problema periodontal, os pacientes com diabetes têm três vezes mais chances de ter doença periodontal, não agrava o problema. Acontece também que a doença periodontal contribui para o aumento da resistência à insulina e o pobre controle do cérebro. Então, às vezes, o paciente tem diabetes, faz a medicação, faz a dieta alimentar e continua com o açúcar elevado, não consegue controlar. E, às vezes, o problema está na boca. Por isso que eu acho que os médicos têm que olhar, sim, a boca do paciente. Tem que olhar, tem que perguntar, foi o dentista recentemente? Encaminhar para o dentista. É muito importante os médicos terem essa forma de abordagem e ver o paciente não só como um coração, não só como um pulmão, e ver no todo. Como a gente, dentista, também tem que ver o paciente como um todo. O paciente não é um dente, né? Ele é um ser humano no todo. Então, você tem que ver a questão de saúde geral do paciente. E hoje, a doença desmentida é considerada a sexta complicação clássica da diabetes. Vamos lá. Doença respiratória, a última vez da noite. As bactérias podem ser aspiradas para o pulmão e causar pneumonia. Já ouviram falar dessa pneumonia nosocomial. Todo mundo já conhece alguém assim. Fulano foi implantado no CTI. Depois de uns dias, fulano morreu. Todo mundo tem uma história dessa. Teve pneumonia e morreu. Então, muitas pessoas que vão para o CTI acabam falecendo em decorrência dessa terminomia nosocomial. E é responsável por 30% de mortes nas UTIs e prolonga em média 10 dias a permanência do paciente na UTI. Tem um projeto de lei do deputado Nilton Molim, de 2776, de 2008. E hoje, hoje, 18 de abril, foi votado esse projeto de lei. Eu não sei o resultado ainda, mas eu espero que tenha sido favorável. Obrigando as UTIs. Foi aprovado. Foi aprovado? Vamos bater a palma aí, gente. É fundamental o dentista dentro de um CTI. Já tinha alguns hospitais que já tinham esse profissional, o dentista, mas vários hospitais não tinham isso. Então, agora é lei. Tem que ter dentista junto com médico, sim. Que bom. Foi uma vitória muito grande para a nossa classe também. E para os pacientes, porque imagina quantas vidas a gente vai salvar aí, vão ser salvas só por inclusão desse profissional dentro de um CTI. Por ser a doença, quero perguntar, uma doença inflamatória crônica, ela é considerada um estilo sistêmico de baixa intensidade e longa duração. Que pode colocar o CTI em maior risco para alterações sistêmicas. Como eu falei para vocês, é uma doença crônica, de evolução lenta. Muitas pessoas não sabem que tem a doença. Por isso que eu sempre falo. Não existe outro exame da mama? Vamos fazer o exame da gengiva. Não, então se olha no espelho, vê se a gengiva está vermelha, se ela está inchada, aperta, vê se ela está treinando. Não vou falar a palavra que a gente vai juntar. Vê se está treinando aqui na nossa fome mesmo, né? Vê se está treinando alguma coisa. Está sangrando, sangra quando chove, sangra quando usa o fio, isso já é um sinal de que tem a doença. Então tem que procurar o profissional, tem que procurar o dentista para tratar. Não está doendo, mas não quer dizer que o problema não esteja lá. Então é muito importante. E uma frasezinha para finalizar. Envelheço quando o dono me assusta e minha mente insiste em não aceitar. Muito obrigada. E agora, presidente, se sentar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.